No way baby Can we go? Aí Cláudia Agora eu quero ver Vamos descer nessa bagaça Eu quero um macho no vovô Eu tô muito louca Quem tá muito louca Dois barulhos Dois barulhos Joga a mão pra cima E bate na palma da mão Tchau, 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 tchau Só quem tá bem louco Só quem tá bem louco Anitta, mexe o popô Anitta, mexe o popô A praia está aqui A Jojo A Jojo Quer robô? Que loucura, hein? Quase perdi uns mamilos na plateia